Vamos ver o jogo Qual o nome do jogo, papai? Você que sabe muito Ah, American Football American Football E aqui temos a nossa... Cheerleader E eu que vou fazer cheerleaders com meu papai Mas eles estão no cheerleaders! É real Você sabe o que? Tem real cheerleaders lá Tem realmente real Pelo menos são real Ah É o melhor dia jamais Você sabe o que? É o melhor dia jamais Sim, é o melhor dia jamais Você vai sorrir muito Sim, sim Eu vou sorrir assim Que isso? Minha nariz é frio É louca Essa é a primeira vez do papai Assistir nesse jogo Futebol americano Eu já fui Eu já vi uma vez Na verdade Muito tempo atrás Claro que eu vi Eu já vi É... 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 Olha aí Ângela É no like Vamos Team Leader, bora Team Leader Tá feliz? Tá animada? É seu primeiro show Seu primeiro jogo Chegou? Chegou? Chegou comendo biscoito? Você vai ver o abraço que aquele menino deu na sua filha Olha a cara do pai Depois do abraço Olha a cara do pai Depois do abraço Que abraço Um... Tecnois out of bounds Um... Tecnois out of bounds Certo Tá no mais Tem minutos Tvinte minutos Tvinte minutos I guess Oh, here they go Oh, here they go Não, 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 não. Eu estava about to say, yeah. The Junior Eagle Cheerleaders are comprised of elementary students, kindergarten through 5th grade. As captains of Junior Eagle Cheerleaders, tonight, they will perform a dance. The Junior Eagle Cheerleaders are comprised of elementary students, kindergarten through O que é isso? 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 O que é isso?